São as outras que já são costumeiras de estar aqui, é a vida de comunitários, assessores. Eu falei um pouquinho desse cliente, que hoje, exatamente hoje, está fazendo um ano que aqui na cidade de Neus caíam aquelas fortes chuvas que vão nos ver ao baixo. Com a catástrofe da cidade de Neus, catástrofe total. Todo mundo presenciou, todo mundo passou por essa situação e nós estamos permanentemente orando quando tempo está sempre.